Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h45 da manhã do dia 17 de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, a gente teve um fechamento ontem sem grandes acontecimentos, no que tange os ativos do portfólio, um dia mais positivo, ainda com o mercado muito apreensivo, o maior acontecimento com os ativos do portfólio foi justamente o que a gente começa aqui, os acontecimentos a Fleury divulgando o resultado antes do fechamento, que deve resultar na cabeça de algum estagiário rolando, dado que isso aí é vedado. Então a gente teve também bancos interrompendo, consignado pelo INSS, logo de manhã agora o Banco do Brasil e a Caixa, além dos bancos privados, a evidência empírica novamente de como funciona o tabelamento de preço, você tabela o preço e basicamente o mercado responde nesse caso negativamente no que tange quem gostaria de ter disponibilizado o crédito consignado com vínculo ao INSS. Então é uma atitude claramente ingênua do governo de achar que isso aqui iria funcionar. A Argentina, com a economia boa, como colocado anteriormente pelo executivo, eleva os juros para 78% em 300 basis points, basicamente 3 pontos percentuais, então claramente não em uma boa situação. O First Republic, um dos bancos que estava ali com algum risco de contágio, especialmente pelo psicológico dos depositários, tendo um auxílio de 30 bi de dólares de grandes bancos, mais um indicativo de que não teremos mais desdobramentos no que tange contaminação sistêmica. A Oi tendo aceito o pedido e entrando novamente em recuperação judicial. A Polônia deve enviar 4 Mig-29 para a Ucrânia. A ironia no fato dos jatos serem famosamente fabricados pela antiga União Soviética e hoje pela Rússia. O Lewandowski abrindo a porta na regra de governança dos estatais, liberando uma maior facilidade de indicação de políticos. Eu acho que isso aqui vale a pena dar uma olhada porque, se não me engano, foi uma decisão monocrática, isso aqui pode ser levado à questão da decisão do grupo como um todo do STF, o que pode vir a segurar esse ímpeto de aliviar ali na lei das estatais, liberando redução, por exemplo, de quarentena política e por aí vai. Venda de mais uma fatia do açaí pelo Cassinó, está definido ali o preço em R$16,00, levantando R$4,1 bi de reais. O BCE, o Banco Central Europeu, aumentando juros em meio ponto percentual, dando continuidade ao aperto monetário pela necessidade de controlar a inflação. Ou seja, novamente aí, toda aquela questão de bancos falindo e vai ter redução de juros, nada disso procede. Os pedidos de auxílio de desemprego nos Estados Unidos caindo mais do que eu esperado. A gente tem uma cacetada de resultados hoje. A gente começa com a Trissu, está lembrando quando eu falo aqui year and year versus mesmo período no passado, quarter and quarter versus o período anterior. A receita líquida da Trissu, 19,4% year and year, 11,9% quarter and quarter, o EBIT da 57,7% year and year, 69,9% quarter and quarter, a margem vai a 22,7% versus 17,2% no mesmo período do ano passado, 15% no período anterior. O lucro líquido, crescimento de 61,5% year and year e 170% aproximadamente, quarter and quarter. A UIS, receita líquida excluindo comissões, 38,1% year and year, EBIT da gerencial 42,9% year and year, a margem vai a 47,9%, um leve aumento versus 46,3% do mesmo período do ano passado. O lucro líquido com uma queda de 13,1% year and year. A EZTEC, com crescimento na receita líquida de 76,3% year and year, 10,8% quarter and quarter, lucro líquido com uma queda de 56,5% year and year, 70,1% quarter and quarter. A VITIA, que é uma das operações que deve ser analisada aí no final de semana, receita líquida com queda de 15,1% year and year, o EBITDA é basicamente estável, ele é EBITDA ajustado com uma queda de 0,3%, a margem vai a 26% versus 22,1%. E a gente tem o lucro líquido em 15,2% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Plano em plano, com crescimento na receita líquida de 46,3%, 9% de crescimento quarter and quarter, aquele anterior ali year and year, o EBITDA ajustado com crescimento de 85% year and year, 36,5% quarter and quarter, a margem vai a 19% versus 15% no mesmo período do ano passado e 15,2% no período anterior. O lucro líquido, 110,7% de crescimento year and year e 67,3% quarter and quarter, um resultado aparentemente bem positivo. BEMOB, receita líquida ajustada com crescimento de 11% year and year, EBITDA ajustado 12% year and year, a margem 33,4% versus 33,1%, o lucro líquido ajustado excluindo o swap ali, está 21% year and year. VIVA, a VIVARA, botei aqui errado, VIVA, a VIVARA com receita líquida de 17,2% year and year de crescimento, EBITDA ajustado 31,1% year and year de crescimento, a margem vai a 27,6% versus 24,7% no mesmo período do ano passado, o lucro líquido recorrente com crescimento de 17,2% year and year. A Cirela, que temos no portfólio, com crescimento da receita líquida de 4,1% year and year, queda de 12,1% versus o mesmo período do ano passado, o lucro líquido com uma queda de 4,5% year and year, 28% de queda quarter and quarter. Fleury, também no portfólio, receita líquida com 9,5% de crescimento year and year, EBITDA recorrente com uma queda de 8,9% year and year, a margem vai a 20,9% versus 25,8% e o lucro líquido com uma queda de 56,3% versus o mesmo período do ano passado. CPFL, prometo que está indo aqui, não dá para dizer que está acabando, mas está lá, está chegando. CPFL, receita líquida com uma queda de 1,7% year and year, EBITDA com um aumento de 49,6% year and year, lucro líquido com um aumento leve de 3,3% year and year. Eco rodovias, receita líquida comparável, 28,7% de crescimento year and year, EBITDA comparável, 42%, year and year, de crescimento, a margem vai a 71,8% versus 65,1%. No mesmo período do ano passado, lucro líquido recorrente com um crescimento de 180,6%. Smartfit, que veio com um resultado bem positivo versus um período mais vinculado à pandemia, então compreensível, mas ainda assim um resultado com forte evolução. Receita líquida com um crescimento de 56% year and year, EBITDA com um crescimento de 540% aproximadamente year and year, a margem vai de 6,6% naquele período mais pressionado versus 26,9% no quarto trimestre de 2022, esse período agora. De prejuízo de 110,2 milhões, ela passa para um lucro líquido de 74,8 milhões, que é bem positivo para a operação, é um infracommerce com receita líquida. De 58,2% year and year, EBITDA ajustado, 144% de crescimento year and year, a margem vai a 16,5% versus 10,7% no mesmo período do ano passado, o aumento no prejuízo ajustado de 254,4% year and year para 44,1 milhões, o não ajustado em 71,5 milhões, aí envolve ele não recorrente, por aí vai. A track and field com receita líquida com 22,2% de crescimento year and year, EBITDA ajustado com crescimento de 10%, a margem vai a 23,3% versus 25,9% year and year, lucro líquido ajustado com crescimento de 2,5% year and year, basicamente estável. E os ativos que eu estou observando mais de perto, Ômega Energia, Alpargatas, BR Partners e Guararax, está dado o leve movimento ali de ontem, dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, eu sou o Pera, como era um detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com o Compom da Tese, valeu galera, beijão!